Duas formas de contratar um colaborador, um ajudante ou um funcionário para te ajudar na sua barbearia. É sobre isso que nós vamos falar agora. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Miranda. Já se inscreva aqui no canal, ative as notificações e clique no gostei. E também vai lá no meu Instagram e me segue lá para você acompanhar meu dia a dia. O dia a dia da minha barbearia lá no Instagram. Beleza, então esse vídeo tem a sugestão do Silas de Diamantina lá da Bahia. Foi o Silas que me fez essa pergunta, porque o Silas ele trabalhava sozinho lá na sua barbearia. Contratou alguém para trabalhar com ele na barbearia, mas esse alguém deixou a barbearia dele para montar a própria barbearia. E isso é o medo da maioria dos barbeiros. Talvez pode ser o seu medo também, de contratar alguém para te ajudar e essa pessoa aprender com você. Ou então arrancar sua clientela e montar sua própria barbearia. Por outro lado, você sabe que precisa de alguém para te ajudar, porque sua demanda é muito alta. E acontece que você sozinho não consegue atender. E a minha sugestão é que você contrate alguém mesmo, que você contrate alguém. Só que existem duas formas para você contratar esse alguém. Afinal de contas, não existe nenhuma barbearia de sucesso que tenha um barbeiro sozinho. Geralmente eles têm vários colaboradores ali ajudando ele. Bastante funcionário. E é isso que eu recomendo você fazer também. E nesse vídeo aqui a gente vai falar de duas formas de você contratar esse colaborador. Então vamos lá para a primeira fórmula, a forma de contratar esse colaborador para te ajudar aí na sua barbearia. Então a primeira fórmula é a mais simples de todas, é você contratar o profissional e adaptar esse profissional para trabalhar do seu jeito, da sua forma aí na sua barbearia. E uma das formas de contratar é de fazer uma entrevista com esse profissional para saber quais os sonhos dele, quais os desejos que ele tem e o que ele almeja para o futuro. E por que ele quer trabalhar ali com você na sua barbearia. Com essas perguntas você vai saber qual é a pretensão aí desse seu profissional. E agora a gente vai para a segunda, né, a segunda forma de contratar aí um profissional para a sua barbearia. Inclusive essa é a que eu recomendo você fazer. A segunda forma é você treinar alguém, é isso mesmo, treinar alguém do zero. Você vai pegar essa pessoa e vai treinar ela para ensinar do início ao fim e colocar aí com você na sua barbearia. É comum você pensar, tá, mas eu vou ensinar e essa pessoa vai aprender, vai montar a barbearia dela. Não pense dessa forma, pense que você vai estar dando uma profissão para uma pessoa. Que vai chegar um momento que você vai achar alguém que vai vestir a camisa junto com você. Que vai ser suficiente para ele trabalhar ali com você e que não vai querer te decepcionar, tá. Mas é o importante que você pensa, o importante que você coloque na sua cabeça que você tem que ter uma equipe, que você tem que contratar alguém para te ajudar. Porque sozinho você não consegue, primeiro, dar um bom atendimento para todo mundo. E segundo, você vai trabalhar muito porque você sozinho para atender uma certa quantidade de pessoa não vai dar. Você vai ter que precisar de alguém para te ajudar. Isso é fato, né. A gente tem que esquecer esse mindset, esse pensamento de que a pessoa vai sair da nossa barbearia e vai montar a própria barbearia dele, vai tirar a nossa clientela e levar. Eu praticamente tenho um colaborador que trabalha comigo há mais de 7 anos e ele está feliz e o que ele ganha está bom para ele. E a gente vive feliz assim. Então eu recomendo a você que sozinho não dá. Se você quer ter um crescimento, você tem que contratar alguém. E o que eu recomendo é que você treine alguém aí para te ajudar na sua barbearia do início. Porque assim você vai tirar todas as manhas dele. Pode ter certeza, essa pessoa que você treinar, ela vai ser grata a você o resto da vida dela. Por mais que um dia ela te deixe e te saia da sua barbearia, ela vai ser grata a você. Tá bom? Então essa é uma das dicas aqui respondendo a pergunta do Silas. Eu resolvi compartilhar isso aqui com você também. E se você vive isso, se você trabalha sozinho na sua barbearia e quer contratar alguém, pensa em contratar alguém, deixa o seu comentário aqui, diz o que você acha desse vídeo. Deixa o comentário aqui embaixo que eu vou ler ele para a gente bater um papo legal aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tem muita gente que vê os vídeos e não se inscreve. Se inscreve no canal, ative as notificações e também vai lá no meu Instagram que eu estou esperando vocês. Me segue lá que eu vou seguir vocês de volta. Forte abraço e até a próxima dica aqui do Marcial Miranda. Valeu!